O tempo da igreja está passando por uma grande reforma, então nós tivemos que nos adaptar para cá, de modo que os eventos possam continuar ocorrendo até que a reforma do templo fique terminada em série e será um lugar bom porque vai ampliar bastante o espaço para os músicos e vai ficar mais bonito, uma coisa assim mais moderna. Então, provisoriamente, até setembro, ainda nós continuaremos aqui. Agradeço a presença de vocês, hoje o frio está intenso, mas obrigada pelos que puderam assistir, prestigiar esses músicos. Então, hoje nós temos a presença da Angela Saylor e Matheus Santini. São dois grandes pianistas, temos o currículo deles aí que vocês podem seguir e entender o currículo deles, o histórico de música deles. A todos, um bom consenso. Obrigada. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 A evolução, o progresso que vocês tiveram da última vez que vocês tiveram aqui, e agora. É algo inacreditável. Obrigado. A transformação, o que é o estudo e estudo, estudo, cansou? Estude de novo. Cansou de novo? Estuda mais e vira o que vocês estão hoje. Maravilhoso, belíssimo, belíssimo. E memória musical para eu ter decorado tudo isso. Dificílimo o que vocês tocaram. E eu prestei atenção que vocês tocaram compositores de períodos diferentes. Você, o Beethoven, finzinho do classicismo e entrando no romantismo. O Chopin é romântico. Aí vem você, que é o outro oposto, já o moderno para cá. O Aumenta Prado, ele é mais nacionalista. Ele é um período bem nacionalista. Aumenta Prado, eu fiz questão de trazer ele. E na última vez que eu estive aqui na igreja, eu toquei o terceiro movimento. Eu me lembro. E hoje eu toquei a sonata completa. Aumenta Prado foi o professor lá na Unicamp de composição. Já falecido há bastante tempo. Ele faleceu há pouco tempo, acho que 2010, se eu não te pergunto nada. 2010. Depois o Villa-Lobos também, período moderno. E o Debussy, que é o impressionismo. Então, ficou muito lindo o programa de vocês. Porque são períodos totalmente diferentes e estilos diferentes. Parabéns. Belíssima a escolha do programa de vocês. E olha, o Espaço Cultural está aberto para vocês. Agora individual. Um programa único. Um programa único seu. É, são recitalistas. Vocês já são concertistas. Não tem mais o que dizer. São concertistas mesmo. Parabéns pelo progresso que vocês tiveram. É impressionante. Muito, Rubio. Fiquei impressionada mesmo. Parabéns. Obrigado. A gente vai entrar uma pianista. E a gente vai ter o Matheus. E uma lembrança. Obrigada. 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 Muita sorte. Fiquei impressionada. Obrigada. E a Ângela? Ângela? Ou o que é o Matheus? Obrigada. Toda sorte. Obrigada. Muito obrigada. Peço a vocês. E levantem com uma salva de palmas. Porque esse foi um grande salva de palmas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, Anja. Obrigada.